Aqui é Mega Itamaraty, radiola de qualidade, qualidade. Mais uma exclusiva, Mega Itamaraty. Mega Itamaraty, Itamaraty, radiola de qualidade. Mega Itamaraty, Itamaraty, radiola de qualidade. Mega Itamaraty, radiola de qualidade, radiola de qualidade. Mega Itamaraty, radiola de qualidade. Mega Itamaraty, radiola de qualidade. Mega Itamaraty, radiola de qualidade. E aí Vamos lá. Agora tem ele investigado Luiz Pedra, o homem da zona sul da Malhova, passou lá exatamente por fazer um espaço aqui do Pobre Vez e vai brincar até umas horas. Eu, Charles Lau, e ele Luiz Pedra, o homem da zona sul da Malhova. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Para ver, Mega Itamaraty, a qualidade aqui, e, 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 é na medida, na medida certa, na medida exata. Música Mega Itamaraty. Música 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 Música